Pra galera que tá começando a produzir conteúdo hoje, assim, tipo, o que que tu teria de dica, assim, de o que funcionou pra ti que pode ajudar os outros também? Eu acredito que é a pessoa começar a fazer. Muita gente, ah, eu não vou fazer porque eu não tenho uma iluminação boa, eu não vou fazer porque eu não tenho uma câmera legal, eu não vou fazer, sempre bota algum empecilho na frente pra tá fazendo, alguma barreira. E eu comecei a gravar com meu celular e hoje em dia eu ainda gravo com meu celular, óbvio que eu tenho uma estrutura, é, hoje que eu consegui montar, mas eu fazia na cozinha da minha casa, usando a panela da minha casa, né, tudo dando... E só no celularzinho, tudo. Só no celular, hoje em dia eu ainda gravo com celular que pra mim ainda é mais prático, né, acho que futuramente se eu for pro YouTube fazer um vídeo mais produzido usando microfone de lapela, assim, eu vou talvez usar uma câmera, mas hoje em dia o celular, ele tem tudo. Tem tudo ali. E tem celular hoje que a imagem é muito melhor do que de muita câmera. E até tem uma camerazinha lá que é até boa, ela é mais pra vlog, né, mas a imagem do meu celular é melhor do que da câmera, né, o foco dela é muito bom, né, eu boto uma comida ali e já desfoco fundo, então é outra coisa. Então acho que é só começar, a pessoa é tirar um pouco a barreira e começar que com o tempo ela vai aprendendo, né, ah, mas eu não sei editar, começa a editar no celular. Depois tu vai pegando a manha no programa, pegando a manha... Eu não sabia postar no TikTok quando eu comecei ali, eu achava aquilo meio confuso, né, hoje em dia eu domino a rede social. Então é só tu mexendo realmente e fazendo pra coisa acontecer. Então... Então...